O tamborim da salsa É, Joel, tá boa essa clave aí que eu tô vendo O tamborim da salsa Essa música tem a chave da salsa e tem a chave do sangro, por exemplo O tamborim da salsa O tamborim da salsa Agora tem a palma Pá, 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 pá Pá, 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 pá Música 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 Música